Cara, quando eu pensei esse tema, eu não pensei no seguinte, qual vai ser o nível dos comentários, né? Porque perguntar aqui, qual vai ser o futuro de Diorio, Coelho e Benítez, que são jogadores que não vêm sendo relacionados pelo Cuca, por isso esse tema entrou em debate, é no final das contas um prato cheio pros cornetas falarem, o futuro deles é na casa do... Deixa aí pros comentários se você quiser xingar à vontade, mas eu quero debater sério com vocês, porque são três jogadores que não vêm sendo nem relacionados pelo técnico Cuca, né? Nesses dois primeiros jogos, a gente não viu nem Coelho, nem Benítez, nem Lucas Diorio, e fica esse ponto de interrogação, porque ao mesmo tempo Benítez e Diorio chegaram nessa temporada, e você teve o Coelho, que também já vem de algumas temporadas, mas ao mesmo tempo que você tem um número muito grande de gringos, também existe a vontade de você trazer mais gringos. Porque é um mercado que o Atlético tem muito mais abertura, porque é um mercado que o Atlético é muito mais influente pelo poderio financeiro que tem. O poderio financeiro do Atlético, nesse mercado de jogadores sul-americanos, garante a ele que o dinheiro dele tenha muito mais valor, que o dinheiro dele tenha muito mais capacidade de trazer jogadores que realmente desequilibrem. Então, se você tem um Diorio, se você tem um Coelho, se você tem um Benítez, ocupando uma vaga que, naturalmente, a gente entende que esses jogadores não vão ser utilizados, e essa vaga pode ser aberta, eu acho que a gente deveria pensar até em emprestar, negociar de alguma forma, pensando em jogadores que cheguem para contribuir. Em jogadores que cheguem para ocupar lacuna, em jogadores que cheguem para dar um salto ali em posições necessárias. Porque se o Kuka não está utilizando, é porque em algum momento ele não vai contar com esses caras. Não sei. A gente também tem o limite de estrangeiros no campeonato estadual. Mas, por exemplo, uma situação Gamar, que o Kuka já deu moral em coletiva, que a gente sabe que é um titular absoluto. Eu não tenho um pingo de dúvida que o Gamar é titular absoluto do Atlético. É um jogador que, desde o primeiro momento, assumiu uma posição ali de liderança, assumiu uma posição de uma influência muito grande, comandando e sendo líder técnico da defesa do Atlético. Então, assim, a gente tem que separar prateleiras. Outra coisa são esses três. O Diório fez dois gols ali contra o São José Ense, mas também decepcionou muito mais. Eu acho que a saída do Osório até seria boa para o Diório, tá? Porque eu acho que não fica aquela questão de ser pedido do treinador que está mal, não ser pedido de um cara que a gente sabe que, porra, não faz um bom trabalho. Então, assim, para mim, a ausência do Osório seria o prato cheio para o Diório começar a ser uma peça mais utilizada ali. Espero, nas principais competições, Copa Sul-Americana, a gente vai ter um grupo muito acessível, que a gente vai poder rodar o elenco e a gente vê como vai ser essa utilização do Diório. Mas ter um atacante reserva alto, físico, de boa disputa aérea, de boa capacidade ali de se impor contra os zagueiros, pô, acho que qualquer treinador quer ter um jogador desse perfil. O grande ponto é o Diório conseguir mostrar ser esse jogador. porque até agora é só um cara grande na área. Marcou os dois gols ali contra o São Joséense, mas, cara, quanto o São Joséense, assim, pô, se a gente cuspisse no chão, ia nascer pé de pinhão. Então, acho importante a gente deixar isso claro. É um atacante que ainda precisa se provar. Acho que vai ficar mais fácil sem o Osório, mas ainda precisa se provar. Até porque o Atlético tem ali o Pablo, que começa fazendo gols. Tem o Maestrani que começa jogando muito com o Kuka. Então, a gente começa a ver cada vez menos brechas do Diório assumir essa posição. O próprio Pablo deixa de ser um meia, que era com o Osório, e vira um centroavante. Então, é mais um concorrente ali, junto ao Diório. Aí, você tem o Benítez, que esse aí eu queria ver mais. Esse aí, por exemplo, porra, se o Kuka quiser tirar o Canó, botar o Benítez num joguinho aí, eu não vou reclamar de todos esses gringos que eu tô citando nesse vídeo. É a minha grande aposta. Até porque a mostragem que a gente teve do Benítez até agora, eu acho que foi positiva. Jogador rápido, jogador que pode jogar por dentro, por fora, habilidoso. Acho que, assim, em questão de talento, talvez seja o nosso ponto mais talentoso. Um cara que eu acho que pode interagir bem com o Zapele, pode interagir bem com o Christian, pode interagir bem com o Esquivel e o Fernando passando daquele lado esquerdo ali. Tem uma questão física aparente, a gente não sabe se é algo concreto. Lembrando que o futebol paraguaio, onde o Benítez foi um dos principais destaques, também é um futebol muito físico, e ele lidou super bem com isso. E acho que vinha num processo de ganhar cada vez mais espaço até sair de 12 horas. Agora parece que tem que reconquistar tudo o que construiu ali com o Kuka. Lembrando que talvez o baixinho estrangeiro que mais teve sucesso no futebol brasileiro recentemente, que é o Soteldo, foi jogador do Kuka, e uma peça muito importante ali. Eu acho que o Benítez pode se encaixar em diversos cenários, pode ser mais uma peça influente dentro desse setor ofensivo do Atlético. E você tem o Coelho, que talvez seja a história mais difícil de todas, né? Por que, Thiago, o Coelho é a história mais difícil de todas? Porque tem um desgaste muito grande ali, todo mundo sabe disso. A situação do Coelho vem de um desgaste imenso com a torcida do Atlético. Um jogador que tá aí desde 2022, no 2022 acho que faz até uma temporada ok, e em 2023, como ponta não rendeu, precisou virar a ala pra começar a dar uma resposta. E a partir dali, acho que até fez uma reta final boa de temporada. Mas tem um desgaste muito grande com a torcida do Atlético, não é menos. O cara tá mais de um ano sem fazer um gol. O Cuca vai conseguir recuperar o Coelho? O Cuca vai conseguir ter no Coelho ali uma peça que ele pode confiar? Não sei se o Cuca vai tentar comprar essa briga do Coelho. Não sei se o Cuca vai tentar fazer esse processo de recuperação, porque precisa ter muita disposição ali. Porque naturalmente você cria uma insatisfação por parte da torcida. e tal, assim, são três casos. O do Benítez nem tanto, mas o caso de Diório e de Cuede é um caso difícil, cara. Não é um caso simples, porque, por exemplo, são jogadores que totalizando ali, o Atlético gastou 11, mais 13, 25 milhões quase. a gente sabe que o Atlético não é esse time que vai ficar gastando e rasgando dinheiro. A gente sabe que o Atlético não é esse time que também vai ficar abrindo mão ali de jogadores, até porque, porra, tem que apostar nesse cara o máximo, tem que apostar nesse cara até ele decolar de vez mesmo. Tem que apostar nesse cara pra virar. mas eu acho que em algum momento você também precisa saber qual briga você quer entrar. Você precisa saber desistir ali das suas brigas, porque senão vai ficar um cenário ali fodido, né? De você ficar insistindo, 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 num case ali ou em alguns cases que no final das contas não vão sair do lugar e você perde tempo, você perde jogador, você perde dinheiro, porque eu acho que beleza, com o Ed não vai dar mais em nada. Conforme você vai deixando ele no banco, você vai perdendo o valor que você investiu também. É que nem o carro, deixa um carro abandonado ali na sua garagem pra ver o que que acontece. Ah, Thiago, o que que você faria com eles? Cara, então aí vamos ver o que que dá pra fazer, né? Se a primeira fase de campeonato estadual é interessante, a gente, campeonato estadual de Copa Sul-Americana pode ser interessante pra eles. Eu acho que que numa rotação ali, quem sabe um, pelo menos, não engrena. O Benítez não, o Benítez eu botaria ali num potinho de vidro e protegeria de todos os maus do mundo, mas o resto, assim, tentaria rotação, 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 reserva aqui, segunda reserva ali, porque, assim, pra mim tá claro que o Julio Matar tá na frente do Coelho, por exemplo. e conforme a resposta deles for acontecendo e a janela for chegando, a gente vai entendendo. Mas, assim, chegou uma proposta por esses caras? Eu não diria não. Pro Benítez, tira desse patamar, mas Coelho e Diório chegando uma proposta legal, eu não diria não. Mas também sair oferecendo é perder potência ali nos jogadores que você tem, enfim. Tamo junto a nós, rapaziada.